Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos dê um coração perdoador. Pedindo a Jesus que nos dê também um coração amador. Um coração que ame. Não é amador iniciante. É um coração que ame. Ame o irmão. Ame o próximo. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Humilde também de coração. Não é aquele humilde da boca pra fora. É humilde de coração. Vamos pedir a Jesus. Botar o joelho no chão. Clamar a ele. Ele atende. Ele escuta. E ele pode atender. Limpa teu coração. E fala com Jesus. Que não tem coisa melhor do que você falar com Jesus. Hoje. Nós vivemos hoje no mundo assim de... Todo mundo. Quase tem as exceções. Não é todo mundo. Mas a maioria vive se comportando. Comodando com a vida de outro. Com a vida de outro. Fazendo julgamento. Fazendo muita coisa. E uma pessoa mandou pra mim ontem. E disse assim. Cláudinho. Leia aí. Tiago. Capítulo 4. O versículo 11. Aí eu abri aqui em Tiago. Está aqui. Na Bíblia. Página 1596. Aí diz assim. Irmãos. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão. E julga o seu irmão. Fala mal da lei. E julga a lei. E se tu julgas a lei. Já não és observador da lei. Mas um juiz. É verdade. Há só um legislador e um juiz. Que pode salvar e destruir. Tu porém quem és. Que julgas a outros. Quem é você. Quem sou eu. Que nós temos esse grande defeito. De sermos juiz. Muitos de nós. Somos juiz da vida alheia. Muitos de nós. Vê uma cena. Escuta um assunto. Já faz um julgamento. Ele é isso. Ele merece isso. E não podemos ser assim. Quem pode julgar. É Jesus. Mais ninguém. Mas nós poderíamos. Talvez possa pensar. É mais fazer isso. Mas não diga nada. Não julgue. Não julga o teu irmão. Você não é juiz. Aqui. Repetir. Tiago. Capítulo 4. O versículo 11. Irmãos. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão. E julga o seu irmão. Fala mal da lei. A lei é Jesus. Para mim. Para mim é ele. E julga a lei. E se tu julgas a lei. Já não és observador da lei. Mas o juiz. Há só um legislador. Um juiz. Que pode salvar e destruir. Tu. Porém. Quem és? Que julgas o outro. Tiago. Capítulo 4. Versículos 11 e 12. Isso aí cabe em todos nós. Todos nós temos essa fase. De juiz. Julgador da vida alheia. Uns mais. Uns menos. Uns já julgam muito. Outros deixaram de julgar. Mas que todos nós já julgamos a vida alheia. Todos nós. Só nós é que somos o certo. Só nós que não erramos. Eu não faço um negócio desse. Deus me livre de eu fazer isso. Está doido. Às vezes faz pior. Então. Continuamos ainda sendo juiz. Juiz da vida alheia. E esse juiz da vida alheia. Não agrada a Jesus. Quando vimos. Eu penso assim. Quando vimos uma coisa dessa assim. Que acha que a pessoa está errada. Deixe que Jesus julga. Porque Jesus é o único no mundo. Que pode julgar. Pode absorver. Pode condenar. Somente ele. Mas nós temos essa virtude. E a virtude ruim nós temos. De ser julgador. Julgador da vida alheia. Nós reparamos tudo. Reparamos. O vizinho. O amigo. A filha do vizinho. A mulher e tal. Mas não reparamos nós. Nós reparamos na nossa casa. Falamos. Falamos de Deus e o mundo. Que a filha dele é isso. A mulher dele é isso. Ele é isso. O filho dele é aquilo. E as vezes. Na nossa casa. Está pior do que lá. Mas não sei por que. Eles botam uma venda nos olhos da gente. E a gente não vê a nossa casa. Vê a do vizinho. Por que? Vamos botar nosso joelho no chão. Vamos clamar a Jesus. Vamos pedir a Jesus. Jesus. Me faz uma pessoa humilde. Se nós estávamos julgando o pessoal. Vamos evangelizar. Muito melhor. Em vez de você estar julgando um em outro. Pegue a Bíblia. Abram lá. Tirem um vestido aqui. Ele vai falar com o vizinho seu. Com a pessoa. Porque tem muita gente que só veio falar em Jesus. Mas nunca ouviu nada de Jesus. Leve a Bíblia para uma pessoa dessa. Fala para alguém. Que tem muita gente ainda. Que nunca ouviu falar na Bíblia. A Bíblia é um livro assim. Mas nunca ouviu uma palavra da Bíblia. Leve a Bíblia. Fala para alguém. Lê para alguém a Bíblia um pouco. Que ele vai se agradar muito de nós. Se você gostou desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou, curte assim mesmo. Mas se lembre. Jesus é bom. É justo. É misericordioso. E o juiz somente ele. Olha que dia lindo. Já agradeceu a Jesus. Não agradeceu. Diga assim. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Por esse presente que está nos dando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.